Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz em Cristo esteja em cada lar, em cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu vou fazer essa dica maravilhosa, que é o laço nono. Já tem ele aqui no canal, ele é em homenagem ao Eci, fiz ele ano passado. E tô trazendo ele novamente, mas agora com essas duas estampas eu vou fazer o amarelo no vídeo. Aqui eu tô usando a rosa 233 e a azul acho que é a 52. E essa de granulada é da Yama. Então pra fazer esse arco nós vamos precisar. Num arquinho eu tô usando o da Sandin, tá? Porque eu acho ele maior e flexível. Vou trabalhar com a fita 288, acho que é 288 e 289 da Sandin amarelo. As medidas vão ficar aqui no cantinho. Essa aqui é pra base, eu vou usar 51 centímetros da fita número 9, tá? Gabarito de 11 centímetros pra fazer o cruzado sem pontas. Vou usar também dois pedaços da mesma fita de 28 centímetros. Serão dois lados de laço, tá? Medida também tá aqui. E dois pedaços da número 9, essa daqui é da Yama, de granulado. Na medida de 9 centímetros cada um, do jeito que tá aqui na descrição. Agora eu vou usar o número 2 para encapar o arquinho e pro acabamento, tá? Eu escolhi essa do granulado. Então vamos separar 28 centímetros com 9 centímetros. Vou pegar de 9 centímetros, vou fazer essa marcação de um lado, viu? E agora pego de 28, selo as pontas, as minhas já estão seladas. Vou colocar um alfinetinho pra achar o meio. Achando o meio, tá? Eu vou colocar a número 9, aquela marcação em cima do alfinete. Desse jeito aqui. Dobro pra trás, a parte das duas pontas vão ficar no alfinete, que vai ser o alinhavo. E vou centralizar. Fica desse jeito, cobrindo o meio da fita toda. Agora eu vou pegar desse lado, isso aqui eu vou seguir nas duas partes, montando igual. Vou jogar pra trás, como se fosse fazer um X, de uma ponta na outra, por trás da fita, tá vendo? Ela vem cá de cima, vai parar lá na outra pontinha da fita. E o mesmo eu vou fazer com a outra pontinha, tá? Pega aqui da pontinha, joga pra baixo, mas pegando lá no outro lado. E vou botar o bico de pato pra dar apoio, pra poder segurar. Aí eu pego essa ponta que foi dobrada primeiro, que tá por cima, jogo pra trás, ficando do lado do alfinete. Aí eu vou botar o bico de pato. A outra eu vou jogar pra trás e fazer o mesmo. A fita não fica uma sobre a outra, fica uma do lado da outra, bem certinho atrás, viu? O mesmo nós vamos fazer com esta fita aqui. Com os dois lados prontinhos, iguais, tá vendo? Ficou de certinho. Nós vamos pra linha alvo. Serão dez pontos, tá? Três no amarelo, que é nessa fita, começando por cima, ó. Um, dois, três. Quatro nesse meio, que pega todas as fitas, ó. Sendo que você vai dar uma ponta, um próximo ao alfinete. E os outros dois da mesma forma. E mais três nessa ponta, nessa fita amarela. Comecei por cima e terminei por cima o alinhavo. Fui, puxei, segurei firme e vou voltar por dentro pra ficar bem durinho o alinhavo, tá? Que aí isso ajuda pra ele ficar armado direitinho. Aí vou cortar com a tesoura e tá prontinho esse lado. Agora nós vamos fazer o mesmo alinhavo do outro lado. Começando por cima, três pontinhos na amarela. Agora eu vou dar mais dois na granulada até chegar o alfinete. Mais dois pós-alfinete, depois três na amarela. Eu vou puxar e vou voltar por dentro novamente pra ficar bem firme o alinhavo. Vou cortar com a tesoura. E tá prontinho os dois lados, gente. Olha que lindo. Agora eu vou unir com a cola quente. E enquanto seca, tá? Eu vou fazer a base com vocês. Que é o cruzado sem pontas no gabarito de 11 centímetros. Então agora eu vou cruzar a base com vocês. Vou passar aqui no meio, dando esse espaço. Na frente vai ser cruzado, atrás vai ser reto. Vou botar o bico de pato pra dar apoio. E isso eu vou fazer, ó, desse jeitinho. Serão seis pontos. Um ponto na parte da beirada. Vai ser na ponta que tá só uma fita. Quatro pontos nessa união de fitas aqui, ó, no meio cruzada. Serão ali, ó, um, dois, três, quatro. Totalizando seis, porque tem os dois da beirada, tá? Então eu começo por cima e finalizo por cima. Agora eu vou tirar a fita do gabarito. Vou puxar a linha. E depois eu vou vir com o ponto invisível voltando por dentro. Eu não enrolo a linha no laço, tá? Porque eu acho que assim o acabamento fica mais limpo. E fica mais durinho também, gente. Ajuda na montagem. Então eu já faço assim há tempos. E como eu uso a linha de pipa, ela não solta, tá? Agora vamos colar com cola quente o laço de cima. Ó, passei cola. Agora eu vou colocar o laço nonô em cima do cruzado. Aí eu já vou pegar, enquanto tá secando aqui, ó, dá aquela ajeitada. Vou pegar o arquinho, porque vai ser na altura de doze centímetros e meio no arquinho, que eu vou tá adaptando o laço. Então, ó, doze centímetros e meio. Eu já posso passar a cola e colocar o laço. Aí eu centralizo, ó, viro, pra poder dar aquela acertada, que o arquinho tem que tá bem no meio. Conferi que ele tá certinho. Então nós vamos fazer o acabamento com a fita número dois, usando cola quente. Então eu vou envolver duas vezes, pra ficar bem firme e também pra ficar bonito, né? Então eu dei a primeira volta, agora eu vou dar a segunda, vou cortar a fita, selar e passar cola quente pra poder finalizar. Esse laçarote é maravilhoso, porque ele é lindo, é volumoso e é leve, gente, tá? Fica maravilhoso e combina com diversas fitas. Dá pra botar a plique também, eu aqui que não quis. E agora, pra finalizar, vamos colocar essa etiquetinha maravilhosa da Infinito, ó. Ela é de corinho, vou deixar o link da Carla na descrição desse vídeo, tá? Pra vocês irem lá, tá acompanhando. E caso vocês queiram, olha que lindo! Dá vontade de botar os três na cabeça e sair usando, gente. É maravilhoso, tá lindo! Edu, olha isso, gente! Me diz aí se vocês fizeram, se tiveram dificuldades, se gostaram. O que vocês acharam desse laço? O laçarote, né? E a mensagem de hoje, Lili? Bom, a gente não nasceu pra ser perfeito, então não procura perfeição. Seja original. Mas original no que você acredita. E ó, saiba que você é especial pra Deus. E lembre-se, só vai dar certo se você tentar. Tente, acredite e realize.